Meus amigos, vocês que acompanham o canal estão ligados que eu tenho e trago pra vocês várias versões dos personagens e franquias que a gente tanto ama dentro do Roblox. Eu tenho descoberto um vasto universo de jogos muito bons, inclusive. E se tratando do Orixus, o mais rápido e amado por todos vocês, vocês estão ligados que ele tem vários jogos bem legais e bem ok pra vocês jogarem dentro do Roblox. Mas, por entretanto, todavia, a nossa meta hoje é jogar o contrário. Apenas o pior do pior do pior. Aquele que causa pesadelos, aquelas versões que deveriam ser um crime de existirem dentro do Roblox. Mas antes da gente começar, diz aí pra mim. De vez em quando é muito bom jogar aquele game que causa discórdia absurda e desfaz nos amizades, não é? Esse vídeo é o patrocínio do jogo Killer in the Cabin. Aqui você faz parte de um grupo de sobreviventes esperando o resgate. Então, pra sair vivo, você e os outros jogadores precisam cooperar pra encontrar abrigo, comida e água. Mas, existe um assassino no meio de vocês. O objetivo é garantir que pelo menos um inocente sobreviva até que a ajuda chegue. Sendo inocente, você precisa vasculhar ar em busca de itens e compartilhar recursos pra criar refeições, manter a cabana aquecida e garantir suprimento de água. Já como assassino, a violência é a sua última opção. Você não pode dar na cara. Então, é só agir com naturalidade e envenenar a comida da galera, estrangular um jogador adormecido, sabotar os esforços de sobrevivência ou, melhor que tudo isso junto, causar a confusão e deixar que os sobreviventes literalmente se matem. Eita, eu não perdi tempo! Clica no primeiro link da descrição e corre agora mesmo, garantir Killer in the Cabin. Enfim, vamos ao que interessa. Já estou com o meu menu de jogos aqui abertos. Eu simplesmente pesquisei em Sonic. E aqui nós temos os mais famosos, né? A gente tem 24 mil pessoas jogando Speed Simulator, mais de mil pessoas jogando Classic Simulator, que é muito bom, já trouxe pra vocês aqui no canal também. Mas hoje que a gente vai jogar, não tá aqui em cima, não. Bora descer bastante e descobrir aonde ficam as águas profundas dos jogos do Sonic. Olha isso aqui, cara. Simplesmente não tem ninguém jogando essas versões aqui. Vamos começar pegando uma que talvez seja interessante minimamente pra gente, ó. Aqui a gente tem um Survival de Sonic, mano. É um Sonic bombadíssimo. Um Sonic rosa, véi. Meu amigo Charlie Bronson, mano. O que vai ser disso aqui, cara? Sobreviva ao Sonic. Ok, onde é que eu estou? É uma estrutura... Mano, eu tô subindo a estrutura aqui e não tem Sonic nenhum, cara. Aqui as skins que a gente pode pegar. O que é isso? Eu posso virar o Homem-Aranha? Eu quero o Miranha. Eu quero o Homem-Aranha. Eu quero o Olaf do Frozen. Mano, sumiu meu rosto, véi. Simplesmente. Caramba, agora eu tô sem cabeça, véi. Tô com fone de ouvido. Ah, e aí? Cadê o Sonic? Cadê o Sonic, cara? Aqui, aquele aqui. É um Sonic que fica parado e pulando. O modelo dele não tá ruim. É um Sonic XZ meio meh. Só que é isso. Aí eu relo nele e eu me despedaço. Não, eu tô a dó. Bom, voltando à lista de seleção de jogos incríveis que nós temos aqui. Tem esse aqui que me chamou a atenção. Olhem esta maravilha da sétima arte. Vamos jogar. Meu amigo... Ok, é a mesma estrutura. É uma casa na árvore, só que agora a gente tem um Sonic gigante. Se a gente relar nele, a gente morre. Não, a gente consegue até escalar o Sonic. Caramba, dá pra escalar mesmo. Grandão gigantão. Aí a gente tem aqui um outro Sonic que... Ah, eu viro o Sonic. Mas eu tô preso. Não, eu quero sair. Nossa, mano. Eu tô preso. É isso. Eu entro dentro do Sonic e fico travado, travado no Sonic. Próximo jogo, pessoal. O parkour do Sonic. É isso. Não tem nem o modelo do personagem. É só ele desenhando. O que eu vou inventar de jogar esses negócios, mano? Tá, eu posso escolher quem eu quero ser aqui? Como é que eu faço? Eu pulo aqui e ele vira? Nossa. Se eu vou no Classic Sonic ali, eu fico super rápido. É a única coisa que acontece quando eu passo nesse Sonic aqui, ele fica super rápido. Vamos lá, pessoal. Tirando que eu acabei de estourar o meu tímpano. Temos um parkour gigantesco. É óbvio que eu não vou jogar tudo isso com vocês. Mas é isso. Parkour do Sonic. É simplesmente o cenário do Sonic, né? Todo cagado, o maluco pegou no Google Imagens. Aquelas imagenzinhas desse tamanhico aqui, ó. E colocou de fundo. O negócio tá todo pixelado. Não faz sentido nenhum. Aí a gente tem só uns bagulho que fica pulando. É isso. Uau. E a trilha sonora? Editor, coloca a trilha sonora desse jogo aí pro pessoal ver. Olha aqui que obra-prima. Fora que a lua tá no chão, né, mano? Tá jogando em Marte, é isso? Em Vênus? Aí tem as paradinhas aqui que é o checkpoint. A gente pisa aqui e salva o jogo. Uau. Eu já sou o Messi no parkour, gente. Aí, ó. Não caia mais, não. Ó. Eu vou controlando só com a câmera. Bom, continuando a nossa saga, nós temos um Sonic World Adventure, véi. Meu Deus do céu. Vamos lá. Esse tem potencial, hein? Nossa. Sonic Unleashed Play. Parece aqueles jogos cagados em Flash, tá ligado? Pelo menos aqui nós somos o Sonic. Começamos a melhorar aqui as nossas jogatinas, hein? Tá bem melhor do que os outros que a gente já jogaram até agora. O único problema é que tem esse negócio quadriculado aqui. Se você ficar prestando atenção nesse bagulho quadriculado aqui, ó. Ó, 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 ó. Acabei de ter um ABC no cérebro, véi. O bom é isso, ó. Você cai no chão. Acabou. Morreu. Já era. Não tem volta. Você tem que fechar e abrir o jogo de novo. Bom, eu tô de volta. Eu vou tentar não cair, tá? Bater aqui, ó. Ó. Caramba. Gostei, gostei. A gente foi lá pra cima. Porque ele basicamente, ó. Ele foca e você consegue pular onde você quer. Ali tá travado. Eu não tô conseguindo ir ali. Não, 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 não. O bagulho tá ameirado, Sonic. Isso é burro, véi. O que tem de velocidade e tem de falta de inteligência? Não é possível? De qualquer forma, eu tenho certeza que isso aqui pegou a sete coisas prontas aqui do Roblox pra fazer o seu jogo. Tá vendo, ó. Tem esse Sonic Universe. Tem vários que são bem parecidos. Próximo jogo, pessoal. Sonic Game, mano. É simplesmente o Sonic do... Me... Promete, hein. Eu juro pra vocês que eu vou vender o meu PS5 amanhã. Porque isso aqui é muito superior a qualquer jogo AAA que eu já joguei, pessoal. O que é isso aqui? Cadê o Sonic? É só eu correndo. Aí eu tenho que pular. É tipo um tempo run, tá ligado? Cadê o Sonic, mano? Você tá de sacanagem com a minha face? Não é possível. Bom, mais um que chamou a atenção aqui é um simulador de afogamento do Sonic. Depois de toda a raiva que eu tô passando com o Sonic, seria interessante ver ele afogado, tá? Mas cadê o Sonic? Aqui eu tô andando no mar, na água. Cadê o Sonic? Tem um marzão aqui, ó. Só que eu tô andando sobre as águas. Eu sou o Roblox Jesus, véi. Não tem Sonic nenhum. É simulador de otário. O otário que sou eu jogando essas porcaria. Mano, já que pra chutar o pau da barraca, olha esse Sonic aqui, véi. Sonic The Red Rock. Olha isso, cara. Parece uns projetos de massinha de modelar que eu fazia na terceira série, mano. Esse aqui vai ser demais. Ai, isso é bom, hein? Ó, aqui a gente pode selecionar qualquer personagem, isso? Eu quero ser o Eggman. Deixa eu ser o Eggman. Eu não quero ser esse cara, não. Eu não conheço ele. Tá, vou ser o Shadow, então. Deixa eu ser o Shadow, por favor. Então, deixa eu ser qualquer um. Eu não quero ser esse bicho aqui que não faz nem parte. Cara, o bagulho fica verde, aí o bagulho fica vermelho, aí ele fica verde e fica vermelho. E não acontece nada. Deixa eu tentar de novo. Tentei virar os personagens, sabe o que acontece? Eu fico preso. É isso, gente. Não tem como jogar com esses personagens. O mais legal de tudo é que parece aqueles bonecos feitos de bexiga, aquelas bexigonas assim que o palhaço faz... Tá aqui, ó. O seu Tails que não sai do chão. Bom, tava falando de Sonic. Tem que ter um Sonic.exe aqui, né? Olha só a cara do cidadão. Será que a gente joga com ele? Não, é simplesmente um Sonic.exe que vem pra cima de mim e ele faz barulho. Olha o fundo, mano. Que horrível! Meu Deus, cara. O jogo tá todo cinza, cara. Todo quebrado, cara. Me pega, pelo amor de Deus. Isso! Ai, que susto! Nossa, mano. A chance disso aqui dá um vírus no meu computador é real, viu? Vou até ver o que tem aqui embaixo. Tô preso. Que jogo horrível! Gente, mais uns dois, três jogos só. Por favor. Sonic Eclipse. E essa é a bad version. É isso que eu quero. É a versão ruim dos bagulho. Nossa, tem uma intro. Olha só. Essa intro tá legal, hein? Tá bonita. Isso aqui tá incrível. Ah, Sonic Eclipse. Eu posso virar o Sonic? Ah, ó. Pelo menos eu viro o Sonic. É um Sonic que não se movimenta? É um Sonic que tá ali travadão? Tudo bem, não tem problema. Dá TV com o jogo do Sonic ali. Essa é a velocidade do Sonic? Eu vou demorar sete anos pra chegar no loop, véi. Não é possível, cara. Mas, ó. Parece que nós estamos começando a ter um pouco de avanço aqui, né? Na parada. Ó, aqui, ó. A distância que eu percorri. Não foi nem metade ainda do trajeto, cara. Eu vou entrar na visão do Sonic, vai. Vamos ver como que o Sonic... Como que ele se sente nesse mundo, cara. Olha isso. É muito bom que dá pra ver a minha cabeça dentro do corpo do Sonic. É tipo uma fantasia. Me... Não tem nem o bagulho, não tem nem o nomatopé da moeda, mano. Da argola, véi. Olha isso, cara. É a argola dentro do chão. Ah, não dá pra fazer o loop? Não, dá sim. Dá sim. Vamos lá que agora eu consigo, hein? Bem Deus, hein? Ó, 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 ó. Caramba, véi. Que pedaço de churume esse jogo. Bom, pra encerrar, pessoal. Sonic CD, hein? É CD Sonic World. E aí só que eu resolvi por enquanto. Ó, aqui nós jogamos com o Sonic. Música. Quero ligar a música. Ah, não tem música. Dane-se a música. Pelo menos ele faz o barulhinho também. Nossa, me desconectou. E o meu personagem caiu, morreu. Desconectou do jogo, véi. Vamos de Sonic Run, então. Vai, pra encerrar. Que aquele lá não dá nem pra jogar, cara. Você entra, você não toca a música, você morre. E o jogo desloga da sua conta. Sonic Run, pessoal. Deixa eu tentar entender a história com vocês. Basicamente, aqui o que que acontece? O Sonic tava correndo. Rapidão. O Robotnik foi lá, deu um tiro nele. Ele pegou o Sonic. Sonic foi de base. O Sonic morreu, bateu no spin. Perdeu os argolas. Morreu de novo. E aí ele tomou game over, mano. E é isso. Ele foi pro céu. Tá lá no céu. Aproveitando. Tá no meio de uma nuvem agora, ó. É isso, gente. Isso é Sonic Run no Roblox, véi. Então, resumo. Isso aqui é um suco de jogo bosta do Sonic no Roblox. Olha que incrível. É isso aqui. É isso aqui que vocês tão vendo, ó. Poderia ser pior. O jogo poderia tá crachado. O jogo poderia ter me dado um vírus no meu computador. Ai, ai. É isso, pessoal. Curtiram? Eu perdi dois dias de expectativa de vida. Enquanto a tela tá borrada, pessoal. Playlists legais pra vocês aqui. Botão do vacilão pra vocês se inscrever no canal. E o botão do nosso canal de lives. Dá uma moral pra nós lá. Um segundo canal. Um projeto legal que eu tô fazendo com vocês. Beleza? Eu vou no banheiro que eu preciso vomitar. E até o próximo vídeo. Até o próximo jogo.